Esparta Gurdembe Jota, cavalo de 1,72m, letra E, cavalo com 12 anos de idade, castrado, 1,72m, puro sangue lusitano, cavalo já com adestramento clássico, para cavaleiro, cavalo para frente, muito bonito, está vendo aqui na Correlaria Aguilar. Esparta Gurdembe Jota, hoje é dia 20 de outubro de 2019, Esparta Gurdembe Jota,